salve para welcome to the games quem quiser um salve é só comentar salve e no próximo vídeo eu vou responder o 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal